Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte, estamos aqui pra mais um vídeo, eu tô jogando aqui batalha deadmatch, né, tô jogando o modo equipe, mano, então temos aqui, eu acho que 3 carentes aqui da nossa equipe, tem 3 da equipe adversária, deixa eu dar uma olhada aqui, tem 4, mano, da equipe adversária, tô jogando naquele mapa que eu joguei no último vídeo, E vamos que vamos, pessoal, vamos ver se a gente se sai bem, tá tendo treto, ó, alguém morreu lá do outro lado, deixa eu voltar, mano, vou vir pra cá, pra dar uma olhada, mano, deixa eu ver, não, aqui não tem passagem, beleza, aqui não tem passagem, vamos lá então, aqui ó, nossa, o cara com tiro só me matou, velho, ainda aconteceu aquela parada de eu matar ele e ele me matar, vê se pode, cara, vê se pode, mas tá beleza, vamos barrar 1, vamos continuar aqui a nossa batalha, eu não vou escolher scout agora, Agora porque eu acho que não tem necessidade, tá tendo uma batalha de curta distância, então é bom que a gente fique bem suave, tem um cara lá do outro lado, mano, ah, mentira que esse cara me matou, velho, mentira, mentira, ah, ele tava de 12 também, tá explicado, um tiro ele me matou, eu tive que usar 2 tiros, né, pra poder matar o cara, 12 ou 3, mas de boa, beleza, tem um cara ali na frente, ele morreu, Nossa, não acredito, os caras tão invadindo mesmo, mano, beleza, o cara tá de alpa ali em cima, e eu morri sem ver, o cara tava em cima da casa também, mano, caraca, o negócio tá ficando tenso, galera, o negócio tá ficando tenso aqui, vamos lá, como é dead match, a gente nasce logo em seguida, então, é meio que contado, mas em... Ah, não, nossa, não acredito, mano, ferrou, galera, beleza, jogei a granada ali, será que ela vai funcionar? Boa, morte com granada, consegui matar o cara, e vamos que vamos, dupla bate, parece que eu matei 2 de uma vez só, cadê? Deixa eu sair daqui, galera, não posso ficar aqui, mano, não posso, não dá, não dá pra ficar ali, vamos ver se a gente pega um cara aqui desprevenido, mano, vou dar a volta, tentar pegar os caras por trás, deixa eu ver se tem algum cara em cima da casa ali, olha que surpresa que a gente tem, mano, não, 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 acabou na bateria, eu não acredito, cara, eu podia ter matado esse cara, mano, podia ter matado esse cara, Vou escolher scout, galera, vamos jogar agora de scout, vamos ver se a gente dá um pouco de sorte, mano, vamos lá, nossa, não foi headshot, mano, ah, tá, pensei que não tinha sido headshot, mano, isso é doido, vou pegar esse cara aqui, mano, aqui, ó, se o cara botar a cara ali, ele vai tomar, mano, também não vou ficar de camper aqui não, né, cara, vou dar uma andada, não gosto de ficar parado, vou passar aqui por trás, vou deixar aqui já na pistolinha, Pra gente ir atirando, ganha um pouco de assistência, tem ninguém na parte de cima, vamos continuar andando aqui, eu tô com a arma inicial praticamente do jogo, né, morreu, 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 vamos lá, vamos lá, galera, será que daqui a gente consegue pegar? Não, 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 se ele acerta o tiro já era, galera, se ele acerta o tiro eu perco, vítima, beleza, conseguimos aqui matar, vamos ver se tem alguém ali em cima da casa, não tem ninguém, vamos dar mais uma passada por aqui, não tem ninguém em cima da casa, vamos continuar, será que tem alguém aqui? Só bota a cara, mano, só bota a cara, mentira que não foi headshot, mano, mentira que não foi headshot, mano, esse tiro, cara, com certeza tava com colete, cara, e ele não tava, mano, o pior é esse, cara, ele não tava com colete Terminou aqui a partida, galera, vamos ver quanto foi o nosso frag, essa partida foi uma partida muito rápida, vamos ver quanto que a gente ficou, a equipe adversária ganhou, óbvio, eu já imaginava isso, 7 barra 5 foi um frag mais ou menos aí, primeiro lugar do time adversário ficou 10 barra 3, mano, mas enfim, galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixe o like, é super importante, se inscreva aí no canal, e até o próximo vídeo, galera